Música 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 Boa! 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 Bom dia, muito obrigado! Obrigado! E muito obrigado! E muito obrigado! E muito obrigado! Vamos ter quanto mais passamos nao! Você vai com Jesus! Mais um grande orgulho! Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! 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 Aplausos 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 Obrigado, 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 obrigado Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, 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 obrigado Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado Obrigado